Ele colocou aqui, eu assisti mais um jogo do Juba hoje e continuo sem ver nada de mais. O cara se livrou da bola cruzando no meio da defesa, o zagueiro erra e dizem que o Juba foi decisivo. Inclusive o Cabral Neto, que pra mim é um dos melhores comentaristas do Esporte TV, eu gosto muito do Cabral Neto. Eu acho que o Cabral Neto e o Cássio Cardoso nosso aqui, eu acho que o Cássio Cardoso já poderia estar em uma grande rede de TV. O Elton tá, né? O Elton tá na ESPN, meu Elton. É, o Elton tá na ESPN, eu acho que o Elton chegando lá abre portas pra mais comentaristas baianos e o Cássio pra mim é o que tá ali na linha de frente. Gosto muito do Cássio. E o Cabral Neto no Nordeste, né? Tá no Esporte TV, mas o Cabral Neto poderia fazer um jogo maior, né? O Cabral sempre tá fazendo jogos aqui dos times do Nordeste. E ele elogiou essa questão do Juba. Agora, ao mesmo tempo, eu chamo para uma reflexão. Por exemplo, como é que o cara tem, hoje é mês de julho, o Juba tem 18 gols e 19 assistências. É um número considerável demais. Então, ao mesmo tempo que a gente vê uma queda técnica do Juba, ele é um jogador que tem números interessantes. Eu vejo, por exemplo, o Cauli. Eu vi jogo do Cauli, que o Cauli não jogou nada no Bahia, mas driblou um, jogou pra cá, assistência, 1x0 o Bahia, sabe? Então, tem jogadores que, mesmo não estando bem na partida, eles têm uma visão, sabe, do passe, do espaço, que o cara não colocou o cara na cara do gol. Nesse jogo específico, de fato, foi uma sorte danada. O Juba botou a bola rasteira, o zagueiro do CRB falhou, e aí o zagueiro do Sport fez o gol. Mas, mesmo assim, eu provoco a reflexão. O cara tá na temporada mês de julho, com 19 gols e 18 assistências. Ou é 18 assistências e 19 gols. Ele tá com esses números. Posso até pegar agora, que é um número interessante pro jogador. Não é um número que todo mundo alcançou, sabe? Então, ao mesmo tempo que eu concordo da queda técnica dele, mas o Bahia tá trazendo um jogador que é interessante, viu? Interessante. Não é um jogador que vai, justamente, chegar aqui e não aparecer pro jogo, né? Ele é um jogador interessante. Posso aí confirmar pra vocês, assim, que ele é. E os números estão mostrando o Luciano Juba, né? Porque, mesmo que a gente vê um jogo ruim dele, ele tem número. E isso conta. O que tá faltando ao Bahia, por exemplo, hoje, é número. Não é verdade? A gente viu jogos bons do Bahia. Por exemplo, Bahia e Flamengo, que o meu cuido Ronexon falou. O Bahia jogou bem contra o Flamengo. Mas, cadê o número? O número do jogo foi zero pro Bahia. O Flamengo botou três pontos na mala. E outros jogos também. Até contra o Grêmio. Amigos nossos aqui de Guaí, por exemplo, que estavam doidinhos pra ir pra Fonte Nova, porque seria uma semifinal Bahia e Grêmio, eles falam, pô, Wendor, vendo o jogo lá, era pra eu estar na Fonte Nova vendo o Flamengo e Bahia. Porque, de fato, na Copa do Brasil, o Bahia fez bons jogos. Fez bons jogos. Erros ali, pontuais. Colocou o Bahia numa situação de pênalti. O pênalti ficou bom pra gente também. Mas, infelizmente, o Grêmio foi lá e levou. E também, Wendor, erros e também, se tem um cara goleador, o Bahia teria matado naquele jogo contra o Grêmio. Dois, três, não seria absurdo. Um quatro ali, um quatro a um. Então, tem isso também. O Bahia não matou o jogo quando teve a possibilidade de matar, de nos contratar, fazer dois, três, quatro. Então, essa é a dificuldade do Bahia. E os jogadores que o Bahia contratou não são familiares de gol. O Ademir nunca foi um goleador. Nunca foi. E o Juba, aí, é diferente desses outros que eu estou te falando. Porque o Juba, ele tem esse viés de se vacilar, o chute fora da área. Ele tem muita familiaridade com o gol, o Juba. Então, é um jogador que pode ajudar nesse sentido. Porque o Bahia está precisando de gols e de pontos. Pontos que geram gols. Gols que geram pontos. Então, eu acho que o Juba vai ajudar nesse sentido. É mais um jogador que sabe fazer gols. E é um jogador, assim, pode estar jogando mal, pode. Mas vai chegar com a bola no pé. Ele pode botar uma bola na frente. Uma bola parada, sabe? Então, vai ser titular, Wendel. Aí, é outra história, né? Ele vai batalhar. Eu acho que o meio de campo do Bahia, por exemplo, é a zona do campo mais competitiva, né? Está ali. Você tem um Tassiano, você tem um Cauli. O Juba, por exemplo, joga no 4-4-2. Ele faz a segunda linha de 4, né? O Sport joga com o Love e o Camisa 10, se não me engano deles. Não me esqueci o nome. E o Juba fecha o lado esquerdo na linha de 4. E aí, quando a equipe do adversário toca muito passe, ele avança do lado esquerdo para tentar marcar. E aí, ele não volta. Então, muitas vezes, o pessoal está falando, ah, lateral, lateral, lateral. Ele não é lateral. Ele é a marcação do lado esquerdo. O lateral lá é o Carinhoso. Então, o Filipinho, que passou pelo Bahia, inclusive. Hoje, jogou o Filipinho. Teve um lance mesmo que o CRB trocou passes dentro do seu campo de defesa. O Juba avançou do lado esquerdo para tentar pegar a bola. O cara deu um chutão. E aí, quando você viu que a bola estava chegando na área, o Sport estava com a linha de 4 e a linha de 3. Estava faltando o Juba. O Juba foi atraído para sair da marcação, né? Através de um passe longo direto. E o Juba só foi aparecer na tela depois de um bom tempo, assim, né? Então, não é um jogador lateral. Mas eu vejo com uma boa contratação. Vejo com uma boa contratação. Promissor, tem idade. Quando se adaptar ao Bahia aqui, ele vai fazer bons jogos. Tenho certeza. E é uma contratação, Edu. Quando o Bahia faz, eu acho que o Bahia não faz para ser uma contratação emergencial. Aí, sim, eu acho que é o tipo de contratação que o Bahia contrata a longo prazo, né? Para as próximas 3, 4, 5 temporadas. Porque é um jogador que não pode também cobrar. Não pode também. E aí seria injustiça cobrar do Juba que ele resolva nesta temporada. Eu acho que o Juba tem que ser cobrado na próxima temporada. Acho que o Juba é aquele jogador que chega para formar elenco e aí brigar por espaço. E ajudar o time. Porque o calendário brasileiro é muito pegado. E aí precisa você ter... Até o Guardiola fala sobre isso também, né? Que você precisa ter 16, 18 jogadores titulares. Você não tem 11 titulares, você tem 18. E você vai rodando, 3, 3, 3, 3, vai rodando e mantendo a competitividade. Eu acho que Juba chega para ser esse elenco. Você tem o elenco de 30 e tem aqueles 18, né? Que são os 18 que você sempre vai contar. Eu acho que Juba vai fazer parte desse núcleo de jogadores. O pessoal do Ceará até me passou a mensagem perguntando sobre o Jacaré. Wendel, como é que está aí o Jacaré, rapaz? Porque está tendo a notícia aqui que o Jacaré iria jogar no Ceará. Aí eu respondi, impossível, gente. Impossível. Eu acho que esse tipo de informação da imprensa cearense... O meu querido Matheus Barbasso também trouxe até aqui a informação sobre o Jacaré. Ele apurou. A diretoria do Ceará e de outros clubes tem procurado muito o empresário do atleta. Pronto. Para tentar uma negociação. É verdade essa informação do meu querido Matheus Barbasso. Barbasso sempre é assertivo também, né? Agora o que mais me chama a atenção, viu meu querido Ronexon? É a visão que esses diretores têm de uma situação que é quase impossível, sinceramente. Porque a torcida do Ceará ficou eufórica, viu? E quando eu disse a negativa, teve uns que não gostaram, não. Não tem condições. O cara tem contrato até 2024, tem que botar dinheiro para tirar. Eu até dei o exemplo. É diferente do Rian, que pode assinar um pré-contrato. E mesmo assim, é um pré-contrato. Ele só vai para a próxima temporada. A não ser que faça uma negociação para liberar o jogador. Mas o Jacaré tem contrato até final de 2024. Virou boneco no Bahia. O Jaquinha está vendendo aí. Participações do Jacaré em ações de marketing do Bahia também. Sempre tem ele. Ele machucou num período que ele estava bem no Bahia, né? Então, por que se desfazer do jogador que está no elenco? E é Coringa mesmo. E Jacaré é Coringa. Ele se arriscou sendo lateral direito. Quando precisou, então ganha moral também. O jogador ganha moral. Porque ele se arrisca. Quando ele topa o ala direito ali. E ajudou demais o Bahia até se machucar. E coincidentemente, o pior rendimento do Bahia é justamente o período que o Jacaré está fora do time. O Bahia foi piorando o seu Jacaré. Então, eu vejo assim que a diretoria desses clubes não estão observando bem o cenário, né? De achar que o Bahia quer se desfazer. O Bahia hoje o mercado é comprador. O Bahia está no mercado comprando e não mais se desfazendo dos seus atletas ou pegando atleta emprestado para ser taxa de vitrine, né? O Bahia observou muito bem o mercado no entorno do Canu. Que tinha uma proposta. Aí o Bahia foi no contrato com o Botafogo que tem a preferência foi lá e comprou. Antecipou, né? Para justamente ter essa segurança da permanência do atleta aqui. Então, o Bahia é mercado comprador hoje. Dificilmente o Bahia vai se desfazer de algum atleta. A não ser que seja assim Everton, Arthur Salles, Diego Rosa. Aí pode ser que o Bahia negocie esses jogadores. mais um jogador que vai sempre estar jogando, não sei se vai ser titular, mas sempre vai estar sendo utilizado do Videodó, do Videodó mesmo. Então, por mais que diretoria do Ceará ou de outros clubes estejam sondando o atleta, é, na minha opinião, uma perca de tempo assim mesmo com relação a isso. com relação a isso.